Hoje eu converso, minha gente, ele é muito especial, muito querido, muito conhecido, Dom Antônio Augusto Duarte. Dom Antônio, ele é Bispo Auxiliar do Rio de Janeiro e também, olha gente, que maravilha, eu que já entrevistei uma infinidade de médicos, estou muito feliz, porque ele também é médico, médico pediatra pela Universidade de São Paulo e faz inúmeros trabalhos na Arquidiocese do Rio de Janeiro, através da Pastoral Familiar, da Pastoral da Saúde e da Juventude. Então, com muito carinho, eu quero que você na sua casa acolha o Dom Antônio Augusto Duarte. Dom Antônio, a sua bênção, bom dia, bom dia, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite de estar aqui com você, iniciando um novo programa, dentro de um novo estilo. Que maravilha, Dom Antônio. Senta, por favor, Dom Antônio, senta. E hoje justamente estamos começando um tempo novo, é um tempo de renovação, quaresma, é um tempo de renovação, de rever um pouco a nossa saúde também espiritual, né, Dom Antônio? Sim, nós estamos começando um tempo que a Igreja nos convida a cuidar da nossa saúde integral. A saúde integral que começa pela nossa relação com Deus. Estamos saudáveis, independentemente das circunstâncias em que vivemos, quando estamos bem com Deus. Exatamente. Estar bem com Deus é a nossa saúde espiritual, que influencia de uma maneira assim muito forte na nossa saúde psicológica e na nossa saúde física. Ou seja, a nossa qualidade de vida, a nossa falta de cuidado com a nossa saúde espiritual, emocional, sentimental, isso implica também a nossa saúde física, porque nós vamos somatizando muitas coisas e isso vai nos prejudicando também, não é, Dom Antônio? Sim. Nós somos uma unidade muito forte. Corpo e alma, alma e corpo. E até o ditado que quando o corpo vai bem, a alma baila. Exato. Mas também quando a alma baila, o corpo vai bem. E a primeira grande responsabilidade que temos é pela nossa saúde física, para cuidar bem da nossa saúde em todas as suas dimensões, cuidando da alimentação, sono, descanso, esporte, para que nós possamos dar a Deus aquilo que, de uma maneira assim, muito material, muito palpável, que é justamente a doação do nosso corpo. Porque recebemos de Deus um grande dom. E é um respeito a Deus cuidar do corpo, não é, Dom Antônio? Sim, sim. É respeitar o Criador. E Ele nos criou, não só na parte espiritual, mas Ele nos criou através dos nossos pais também, na nossa parte física. Então temos que cuidar muito bem do nosso corpo. O Dom Antônio, a TV Aparecida aqui está com uma programação especial, Quaresma, O Roxo, enfim, vamos caminhar rumo à Páscoa, Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus. A gente vai viver tudo isso aqui nesse tempo, e a TV Aparecida vai nos orientar, vai nos ajudar. Mas conta um pouquinho, Dom Antônio. O senhor, meu Deus do céu, que privilégio esse ao meu, o seu, de recebermos um bispo na abertura do nosso programa, Saúde e Fé, mas também um bispo que é médico. Conta para a gente, o Brasil quer saber um pouquinho, Dom Antônio. Olha, o sacerdócio é uma vocação, a medicina para mim é uma paixão, porque desde criança sempre tive o sonho de realizar o bem para o outro, e uma forma de fazer esse bem se concretizou na medicina. Então, desde criança eu sempre sonhei com ser médico, realizei esse sonho e formei na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Só que um ano depois de formado, Deus podia ter esperado antes, mas ele esperou depois. Vem um toquezinho de Deus, é para esse tipo de medicina que eu te quero. Ele pescou-me para outra medicina, a medicina da alma, mas que não deixou que eu renunciasse à medicina, na parte clínica sim, mas não na parte dos estudos, e não na parte da experiência adquirida com os meus estudos, para fazer o bem para as pessoas. Então o senhor se formou médico. Primeiro me formei médico. Primeiro médico. Me formei médico, comecei. E aí veio esse desejo vocacional, discernimento vocacional. Aí comecei a minha especialidade em pediatria, mas, como eu falei, aí Deus mudou o rumo na minha vida no aspecto vocacional, mas não na paixão pela medicina, porque até hoje eu sou uma pessoa apaixonada e procuro me atualizar, procuro compreender melhor o ser humano para poder servi-lo através do meu ministério, agora episcopal. Eu já tive o privilégio, doutor Antônio, às vezes vai chamar, eu vou chamar de doutor Antônio, gente, mas é, o doutor Antônio, eu tive o privilégio, assim, de... Eu leio muito, eu também estudo bastante, eu também tenho uma história de vida, juntamente com a medicina. Depois uma hora eu vou contar para o senhor e para quem está em casa, enfim, mas eu leio muito, já tive o privilégio de entrevistar mais de 1.500 médicos também, né, tanto nos programas de rádio e televisão, é uma maravilha muito grande, enfim. Agora, o doutor Antônio, o assunto de hoje, nessa abertura de programação do Saúde e Fé na TV Aparecida, as doenças da alma. A gente sofre muito, o doutor Antônio. O brasileiro, enfim, a gente sabe que o brasileiro é sentimental, né, ele tem essa... o latino é sentimental. Ele vai acumulando muita coisa, ô doutor Antônio. Sim. A nossa alma, ela tem uma característica muito precisa, né, nós fomos criados para ter, na nossa interioridade, na nossa alma, uma relação muito profunda com Deus. E quando essa relação se superficializa, essa relação se deteriora, vem as doenças da alma, né. Nós chamamos pecado, né, mas pecado não é apenas a quebra de uma regra, de uma transgressão. O pecado é um dar as costas para Deus, não é ser contra Deus, nem negar a Deus, mas querer viver de costas para Deus. Isso traz consigo um estilo de vida doentio, porque sem Deus nós não podemos nada. E quando há esse estilo de vida doentio, aí vem os sinais dessa doença da alma, que é o pecado. Desânimo, desesperança, angústia, incertezas, sofrimentos profundos, porque falta o sentido da vida. E esses são os grandes sintomas dessa doença da alma, que chama-se viver, não contra Deus, nem negando a Deus, mas viver de costas para Deus. Olha só, gente, é muito sério isso. Às vezes, Dom Antônio, a gente sabe que é um desejo natural do ser humano conquistar as coisas, ir ao topo da vida. Quem não quer ser feliz, quem não quer ser reconhecido, enfim. Mas, às vezes, a pessoa até chega no topo da vida, mas conquista posições, status, dinheiro, fama, mas ainda permanece um vazio muito grande. E aí a gente vê, infelizmente, situações assim, ah, o artista tal, enfim, morreu de overdose, se matou, tirou a sua própria vida. Ou seja, falta esse sentido. Tem tudo, mas ao mesmo tempo, tem tudo no material, mas não tem muita coisa no espiritual, no emocional, doutor? É, você falou muito bem ao referência que o homem foi feito para ser feliz, não para ter a felicidade. E o instinto natural mais forte que nós possuímos é o instinto de felicidade. Muito mais forte que o instinto sexual, muito mais forte que o instinto do poder, muito mais forte que o instinto da realização. E a satisfação desses demais instintos se vão confluindo apenas para ter prazer, ter dinheiro, ter realização, para ter felicidade, deixa realmente um oco, um vazio. Porque enquanto você não satisfaz o instinto de ser feliz, você ainda fica sentindo que, apesar de ter alcançado cumes elevados, no prazer, no dinheiro, no poder, na realização profissional, você ainda está começando a engatinhar na vida. Porque nós não temos que ter felicidade, nós temos que ser felizes. Entendi. Ter felicidade a gente tem com resultados, mas nem sempre satisfatórios. Mas ser feliz é um estado de vida. Uma pessoa que está consigo mesma, com Deus, com as demais pessoas, e com a criação, nós estamos em harmonia. Porque a felicidade é harmonia, é equilíbrio. Ô, Dom Antônio, a gente sabe que nós estamos, isso é inegável, numa era digital. Estamos na era digital, então, onde as informações estão chegando cada vez mais rápido, enfim, a gente tem acesso ao que acontece do outro lado do planeta, a gente sabe no mesmo momento, aqui, desse lado, enfim. E a gente sabe que esse mundo digital, onde todo mundo tem acesso, isso está provocando, talvez uma mensagem, isolamento, porque as pessoas se comunicam muito mais com o aparelho, com o celular, que é inegável, ele não está aqui para condenar. Mas, ou seja, isso está trazendo consequências também no relacionamento, na vida, na família? A tecnologia é um fruto imediato da inteligência humana, o grande dom que Deus nos deu, e promover a tecnologia, o progresso da ciência para contribuir para o enriquecimento do ser humano. E sendo um meio tão útil, é preciso não renunciar a ele, mas saber usá-lo. E nenhuma tecnologia, por mais aprimorada que seja, substitui o olhar. A conversa, a voz. A voz, o rosto. Estar junto. É, estar junto. Por isso que o Papa Francisco, desde o início do seu pontificado, tem nos insistido com a promoção da cultura do encontro. O encontro se dá também pela via digital, mas é um encontro... Digital, virtual. É real, é um ambiente novo no qual a gente está. Exato. Mas, nada pode estar colocado nesse encontro digital, nesse novo ambiente de relacionamento, nada pode estar colocado fora da nossa identidade. Quando a gente conhece uma pessoa, nós temos que ter muito essa sensibilidade, essa intuição. Ali não está apenas um nome, não está apenas um perfil, não está apenas umas características que o mundo digital nos faz conhecer, mas ali está alguém. E esse alguém, ele se expressa por dois gestos que é muito difícil verificar no mundo digital. O olhar e as mãos. E as mãos, né? São duas coisas que, né? Então, assim que as pessoas, ainda mais o brasileiro. O brasileiro é muito táctil. O sinestésico, né? É, ele tem que tocar, né? Então, você pode tocar botões, mas você não está tocando a alma. Exato. Olha que maravilha. Você não está tocando a pessoa. Você pode estar vendo perfil, você pode estar vendo fotografia, você pode estar vendo viagens que a pessoa fez, festas, mas você não está vendo nos olhos quem são o espelho da alma. Amém. Hoje estou recebendo aqui, gente, ele é o Dom Antônio, ele é bispo auxiliar e também médico pediatra. Então, o nosso convite é que está nos dando uma aula sobre como curar e cuidar das doenças da alma. Dom Antônio, eu terminei o bloco passado justamente fazendo essa pergunta. Estamos em um tempo de quaresma. É um tempo propício para isso. Como é que nós podemos, como cristãos, enfim, começar a curar as doenças de nossa alma, aproveitando esse tempo, Dom Antônio? Olha, a quaresma que hoje iniciamos, nesse ano de 2019, no dia 6 de março, tem como todos os anos a finalidade de nos converter. Uma conversão que é obra de Deus, é uma iniciativa de Deus, mas pede a nossa colaboração. E quando ouvimos a palavra conversão, ou a palavra sinônima, penitência, não temos que pensar apenas em sacrifícios. Nós temos que pensar em mudança de estilo de vida. Os sacrifícios seriam as ferramentas, mas o objetivo é conseguir um novo estilo de vida. não absoluto, porque temos que ir caminhando de quaresma em quaresma para ir chegando a esse absoluto, mas uma mudança significativa. E creio que, mais do que nunca, estamos precisando de uma... Qual o remédio? Primeiro, a graça de Deus. Acima de tudo. Que nos vem através do sacramento, especialmente a Eucaristia e o sacramento da reconciliação. E depois, a nossa colaboração. E temos que tomar um remédio que Deus coloque ao alcance das nossas mãos. Esse remédio chama-se esperança. Esperança. Nós estamos vivendo numa época, no mundo e no Brasil, de desânimo, de desilusão, de descrença do ser humano. Porque pensa que, às vezes, nós pensamos que não adianta mudar. Não adianta mudar que tudo vai continuar igual. Não adianta mudar, porque as pessoas vão apenas colocar... Perdoar também ajuda. Perdoar é um bom remédio. A primeira grande demonstração de esperança é o perdão. Porque Deus nos perdoa por quê? Porque Ele espera de nós um novo estilo de vida. Ele acredita em nós. E temos que desenvolver como uma forma de chegar rápido à nossa conversão, na esperança, para sermos pessoas mais otimistas. Temos que desenvolver a capacidade de perdoar, de desculpar, de relevar, de passar por cima de coisas que podem nos machucar, ofender, mas não é o mais definitivo. Eu queria convidar o Senhor, então, para... Não, vamos rezar. Vamos rezar. Ô, Dom Antônio, hoje é o programa de estreia, né? E eu estou tão feliz de ter o Senhor aqui, porque nós temos aqui a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Eu gostaria, então, que o Senhor deixasse para quem está em casa, assim, uma mensagem. E também, assim, por favor, vou pedir uma bênção por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, para que esse programa Saúde e Fé realmente cumpra a sua missão de levar qualidade de vida e trabalhar as doenças físicas, mas também o coração das pessoas. Senhor, a mensagem que eu quero deixar a todos em casa, que estamos assistindo nesse início da quaresma, é que Nossa Senhora, ela é chamada a esperança nossa. Através dela, Deus realizou o seu grande sonho, virou ao mundo para nos perdoar, para nos acolher novamente, para nos resgatar. E Maria é o caminho da esperança, que nós nunca deixemos de olhar para ela, invocá-la como a nossa esperança e receber de Deus, através dela, a bênção, para que possamos, com otimismo, com alegria, continuar vivendo com esse estilo de contínua conversão. Que Deus Todo-Poderoso, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, acolha a todos e infunda em seus corações o perdão, a esperança e a alegria. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que gostoso, né gente? Que gostoso de poder saber que estamos começando uma proposta nova, recebendo uma bênção especial de Dom Antônio Augusto, né? Ele que é bispo auxiliar do Rio de Janeiro e também médico pediatra aqui, carinhosamente. Eu queria imensamente agradecer. Muito obrigado pela alegria de ter vindo aqui, pela disponibilidade. A gente sabe da sua missão, da sua tarefa, né? Como pastor, como bispo. E eu estou muito feliz. Em nome do nosso programa também, nossa, estou feliz. Espero vê-lo outras vezes, viu? Dá um prazer. Posso dar um abraço? Claro. Maravilha. Valeu, a missão. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Obrigado.